Alguém pode traduzir o que o Paulo Autuori falou? Grato! Não é pra dentro do clube, pros jogadores, não é pra vocês da imprensa, não é pra torcida. É pra minha vida, é pros meus netos terem uma ideia muito clara de que na vida vivemos todos nós, seres humanos, entre o bem e o mal, alegrias e tristezas, vitórias e derrotas, sims e nãos. E que eles têm que estar preparados para nos momentos do mal, da tristeza, das derrotas e dos nãos, de encararem isso de frente. Letras juntas formam uma palavra. Palavras juntas formam uma frase. Frases juntas formam, ok, e concatenam uma ideia. A sua ideia são apenas palavras. Palavras são opiniões. Vou te falar que eu não entendi nada. Eu nem quis dizer com essa última parte da entrevista. Ele, na verdade, ele tinha... Ele tinha recebido uma notável pra ver se eu leio em casa. Se eu leio em casa depois... Desculpem. Vamos tentar pegar por escrito pra ver se... Lighting. Dentro. 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 idency. mall. oni.